MÚSICA 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 Aplausos 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 Primeiramente enfrentamos uma equipe qualificada, uma equipe bem postada atrás, haja vista, essa equipe não perdeu para o São Paulo, jogou duas vezes contra o São Paulo, não havia nem tomado gol do São Paulo, essa era uma preocupação minha diante desse jogo, porque era uma equipe que sabia se defender muito bem, tomar pouco gols. E felizmente nós nesse jogo acabando fazendo um placar muito bom, fizemos quatro gols, infelizmente tomamos dois. E aconteceu uma situação que até então a equipe, principalmente no meu comando, não tinha acontecido, isso aí atrás. Então deu ali um pano e a equipe sentiu um pouco esse golpe, mas felizmente sentamos no intervalo do segundo tempo, eu não vi hora de acabar o primeiro tempo para a gente sentar, conversar, para organizar. Isso, graças a Deus aconteceu, que foi apenas um e a gente conseguiu arrumar, e a equipe voltou muito bem para o segundo e deu conta do recado. Como você disse, foi a primeira vez que o Botafogo saiu atrás, correndo atrás do prejuízo. Mostra que também esse time começa a ter uma certa maturidade, são jovens, claro, mas conseguiram botar a cabeça no lugar para buscar o resultado. Sim, o que eu sempre presto para os atletas, né Luiz, é um time que, mesmo quando, eu sempre coloquei essa situação no momento que saí atrás, tenha paciência, o gol sai natural, quanto mais você força para fazer o gol, mais você erra. Então teve 10, 15 minutos ali do primeiro tempo que não era o nosso time, dando balão, forçando demais essa bola, querendo entrar na marra, isso não acontece, como eu já frisei, quanto mais força, mais você vai errar. Segundo tempo, a equipe, logo de cara, conseguiu empatar, ganhou o corpo, ganhou o fôlego, conseguimos fazer o placar. Bom, o Botafogo, pela campanha que fez, né, esperava-se ter uma certa vantagem, sei que pode falar nessa segunda fase, por exemplo, definir o último jogo dessa fase quadrangular em casa, isso não vai ser possível. Largando em casa, com a vitória, contra outra vez, um dos principais concorrentes pela classificação, já é um bom caminho andado, né? Sim, a tabela seria péssima se não fizéssemos o resultado em casa, né, até porque, como você colocou muito bem, fizemos a melhor campanha, e isso para nós não se adiantou em nada, porque extremos em casa e vamos definir fora, na minha opinião, nos lugares mais difíceis de jogar dentro da chave, né, que é um campo muito pequeno, é sintético também, né, mas é muito pequeno, é muita pressão, nós temos que trabalhar bastante, bem focado, para quando nós formos jogar esse jogo em dia a dema, nós já estamos classificados. Mais uma vez o Pedro mostrou que ele é diferenciado, né, ele entrou e mudou também completamente o panorama da partida. Sim, não só o Pedro, mas o grupo todo, né, eu procuro sempre frisar o nosso coletivo, né, o Pedro sozinho não consegue ninguém, o Rodrigo não consegue nada, o Rodrigo Fonseca não consegue nada, então o nosso coletivo está sobressaindo, isso é muito bom. Para fechar, o Desportivo Brasil é o próximo compromisso, você já tem alguma informação desse adversário? É um time talvez com características parecidas com o do dia a dema? Olha, para ser sincero, eu estou no escuro, a gente não sabe característica, não sabe o sistema que joga, vamos correr atrás, né, o pessoal do Osasco, que o supervisor é um amigo meu, me passou algumas informações do dia a dema, todas que me passou, era realmente aquilo que ele viu, isso nos deu uma situação boa de poder anular algumas situações e explorar outras, né, mas até agora, no Desportivo não sabemos nada, mas vamos correr atrás para estar buscando alguma situação. Obrigado. 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 Obrigado.